A partir de agora, o Consultório Sentimental com Mayara e Maraíza. Consultório Sentimental com Mayara e Maraíza. Vamos lá. A primeira pergunta pra essas irmãs. Roda aí, diretora. Oi, Mayara e Maraíza, tudo bem? Minha irmã vive roubando meus crushes. E vocês, quem roubava mais uma da outra? Olha... O que é crush que todo mundo fala? Crush é paquera, namorado. Posso contar uma coisa pra vocês? Aí vocês veem se vão contar ou não. Vou entregar uma outra. A Karina, minha irmã, com aquela cara. Que todo mundo fala assim, Ai, tão boazinha, cuida da Sabrina. Ela já roubou um crush meu na adolescência. Já roubou um crush meu na adolescência, minha irmã. Que isso? Como assim? Ah, Maraíza fez isso com você? Mayara. Fez. Não. Você não tava mais com ele. Ah, também só faltava estar com ele, né? Só faltava ser furoso da irmã. Gente, ela não tava mais com ele. Mas ela gostava dele ainda. Mas eu gostava dele ainda. Gostava nada. Gostava dele ainda. Que mentirosa. E eu dei só um selinho no cara. Ah, deu um selinho. Mas já é uma coisa, já. Selinho. Porque, na verdade, o que eu fiquei brava com ela, foi só uma vez também, que ela aprendeu. Eu aprendi. O que eu fiquei brava com ela, porque foi o seguinte. É irmã, cara. Se minha irmã faz isso comigo, imagina os outros da rua. Eu falei, poxa, tinha tanta gente nesse mundo. Tu ficou logo com o cara. Mayara. A outra tá falando assim. A Maraíza. A Mayara tá falando isso em rede nacional. É tudo mentira. Sabe o que ela fez? Eu fui perguntar pra ela, assim, Maraíza, você fez isso? Você ficou com o fulano? Ela, não. Ó, presta atenção. Não importa. A sua irmã pode estar namorando o cara mais incrível. Mesmo que ela não goste dele, mesmo que ela largou, não faz isso. Porque é sua irmã, tá bom? Você aí que tá assistindo a gente. Né? É. Porque depois, fica com essa... Minha irmã fez isso também. Mas já passou, eu também nem liguei que minha irmã fez isso. Nem liguei. O que mais? Vamos ver o que o povo na rua quer saber. Roda aí, diretora. Quero saber o que o homem precisa ter pra conquistar mulheres como vocês. Mayara e Maraíza. Se eu falar o que tá passando na minha cabeça que ele precisa ter, acho que o horário não permite. Mayara, você tá pra frente hoje. Precisa ter pegada, pegada. Já passou das 10, né? É, vamos tentar falar isso. Você precisa ter pegada. Pegada. Pegada é importante pra você? Pegada. E pra você? Cachorro também tem pegada. Maraíza, pra você, Maraíza. O que que é importante o homem ter? É melhor ela não falar isso, porque ela já tem um homem. Falar assim, eu já tenho meu homem. Não, mas o que que seu namorado tem, seu noivo, né? Que é noivo já. Três meses. Ah, ele é perfeito. E ele pediu em casamento. Eles tão noivos. Atenção, Duda Nagli. E o Duda faz 10 anos que tá... Cadê meu buquê? Cadê meu buquê que ele falou que vai casar comigo dois, dois? Tá ali, tá guardado ali. Tá guardado. Eu guardei. Não vai roubar meu buquê, hein, Capé. Eu guardei. Tá guardado. Tá guardado. O que que tem que ter, gente? O que que ele tem que beijar o tanto com você? O que que ele tem? Ele é meio misterioso. E ele tem sorte que ele beija bem? Ele é muito gente boa. Ele é gente boa? Sim, ele é gente boa. Ele tem muita sorte que ele beija bem. Não vai querer dar um troco, hein, Mayara? Foi assim que ele me conquistou, inclusive. Foi assim, ó, tá vendo? Você acredita que fui eu que arrumei ele pra ela? Ah, seu cupido? Foi. Foi o cupido. Como que ele te conquistou, conta? Ó, ele tava no show. Ele foi assistir o show normal. Ela começou a apontar ele falando Ô, cunhado! Eu que fiz o negócio. E eu tava solteira. Meu cunhado! Ofereceu essa música pro meu cunhado. E aí depois, conta. Aí depois, qual música que você ofereceu pra ele? Bengala e crochê. Bengala e crochê. A gente vai cantar já já essa música que tá tocando em todas as rádios do Brasil. Foi esperta. Uma música linda que fala de um amor eterno. Que é pra vida toda. Né? Bengala e crochê. Você dedicou pra ele? Foi. Comecei lá a falar. Aí é claro, né? O cara que foi... Pô! Vamos fazer isso com o Duda. Mas os dois são bem bonitinhos. Ela tá em paz, assim. Eu gosto de ver. Aí ele... Às vezes eu vejo os dois assim, né? Ele até brinca às vezes, né? Esses dias atrás eu cheguei no hotel. Ele tava lá embaixo, assim. Falei, o que você tá fazendo aqui? Ele disse, acabou. Tô pegando a minha mala e indo embora. Falei, como assim? Ele, ai, mas eu tô brincando. Eu só vim aqui embaixo pegar. Acho que era uma água. Buscar a mala dele. Aí eu já, assim, eu sou daquelas que torço e ligo. Pelo amor de Deus, liga pra ela. Então, ó. No caso de vocês duas serem irmãs gêmeas. Gêmeo tem uma conexão muito maior do que qualquer irmão, tá? Mayara. Maraíza vai casar. Maraíza vai casar com o Endel. É isso? Com o Endel. Tá sabendo, hein? Tô sabendo de tudo, meu bem. Tá pensando o quê? Ela trabalha com a Fabiola Hypert. Ó, só que é o seguinte. Eita, Fabiola. E se você, Mayara, perder seu espaço que você tem com a sua irmã? Você vai ficar com ciúme? Porque, tipo, já não vai poder dormir do lado da cama. Sabrina, pela Mayara já tava grávida, já tinha casado, tava tendo uns cinco filhos. É verdade. Pela Mayara eu já tava... Não, porque se ela tiver bem, eu vou tá bem, vou tá tranquila. Mas eu sei que ela vai me deixar. Eu acho que ela quer que eu tenha filho pra ela poder curtir os meus, entendeu? É isso mesmo, a sacada. É porque é melhor ter sobrinho do que filho. Você fica prático de você, tá bom? A gente vai ficar as duas pratinhas juntas. Vocês vão ver a gente. É, né, Duda? As duas solteiras passando por aí. É, porque eu acho que pelo que eu... Pela ligação do Duda, eu acho que eu vou ficar pratinha, né, gente? Vai nada. Vou ficar pratinha, eu tô achando. Vou lá cantar no seu casamento. Nós vamos lá cantar no seu casamento. Êêêêê! Ano que vem, ano que vem, gente. É isso mesmo, daqui uns 30 anos você vai ver se elas não vão lá cantar no teu casamento. Então você é aquela que dá apoio, dá força. Sou, eu sou. É assim, igual eu falo, eu acho que os dois são feitos um pro outro. Eu vejo os dois, é muito legal. Eu falo que isso acontece em um milhão, né? Eu olho pros dois e falo, não vai acontecer comigo isso. Vai. Claro que vai acontecer com você. Claro que vai. Você é linda, maravilhosa. E vai arrumar uma pessoa que te ama. e pensa que ela é uma jogada, né, gente? É. Vocês estão com dó dessa pessoa, né? Uma pessoa incrível pra você. Vocês não sabem quem é essa pessoa. Ô, Wendel, você tirou a sorte grande, Wendel. Parabéns, Wendel. Wendel, manda o convite de casamento pra mim, tá? Não esquece. Vai chegar lá, Globo. Ela só quer pegar o buquê, viu, Wendel? Cuidado. Wendel, o buquê. Vai ser aí a sabrela. A gente vai brigar pelo buquê aqui as duas. Vai ter mais perna quebrada nesse casamento aí. Vamos ver a próxima que tem. Roda aí, diretora. Maiara e Maraíza, me ajudem. Tem um cara no meu trabalho e eu já tenho jogado uns olhares, umas indiretas, e eu tô com dúvida. Será que se eu for direto pra cima, ele vai achar que eu sou muito oferecida? Será? Maiara e Maraíza. O que vocês acham? Qual é o conselho que vocês dão pra amiga? Eu acho que se ela gosta dele, tem que chegar e jogar logo a real. Falar logo pra ele, ó, meu filho, tô gostando de você. E aí? Calma, irmã. Não, chama pra tomar uma e tal. O que você vai fazer depois de trabalho? Aí vai lá e... Mas tem que abrir o jogo, tem que abrir o jogo. É assim que vocês fazem? É, é. Ó, vamos tomar uma e tal. É assim que vocês fazem? É, mas tem que... Vamos assistir um cinema lá em casa. Sabe o que eu acho? Não, a gente... Eu mandei também mensagem pro Duda, né? No Instagram. Sabe aquela mensagem direta? Eu lembro. Você lembra? Eu contei aquela vez aqui, né? Como é que foi a mensagem? Eu mandei assim. E aí? Quando a gente vai jantar? E aí? Qual que foi a história do corretor? Não, é porque eu mandei assim. Eu falei assim. E aí? Quando a gente vai jantar? Quer dizer, desculpe. Era treinar. Aí ele pegou... Aí ele pegou e respondeu. Faz isso, faz isso. Era, foi isso mesmo. Era isso. Eu sei. Desculpe, mandei aquela carinha assim, aquele macaquinho assim, sabe? Falando, era treinar. Não era jantar que eu tava mandando. É, o corretor trocou jantar por treinar. Mas eu acho que é bem legal, sabia? Você chegar e falar logo. E aí? Vamos sair? Eu acho que é legal você fazer isso. Aí você chega lá e fala. Nossa, eu gosto de você. Mas a gente tem medo de levar um toco, né? A gente tem medo, tá? Um medo de você levar uma mensagem. Ah, mas as mulheres decididas não tem medo. Você tem que sentir se o cara também... Sabrina, você tem que jogar nós em treino. Fala, vamos assistir um filminho lá em casa. Ele vai falar, qual o nome? Mas Sabrina, eu vou chegar na amizade. Sabrina, não é melhor você ouvir logo, não? Você chegar na amizade, vamos fazer um jantar lá em casa. Ai, às vezes é difícil levar um toco. Não é difícil a gente levar um fora, levar um toco? Vocês não acham, meninas? Mas eu acho muito melhor assim, ó, Sabrina. Chegar na pessoa e falar. Olha, eu tô gostando de você. Ô, somos adultos, né? Eu tô gostando de você. E aí? Dá uma possibilidade. Tem que chegar pra mãe e falar. Eu, você, dois filhos, um cachorro. Não, agradece. Muito obrigada que você foi muito honesto comigo. Beleza. Mas na prática não é assim não, hein? Fica enrolando. Fica, ai, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Eu prefiro mil vezes o homem que chega logo e fala, ó, não quero, gosto de outra pessoa, tô em outra. Porque eu acho que a honestidade é a melhor coisa. Porque aí a pessoa vai se libertar daquilo e vai procurar outras coisas. Eu acho. Você aceita um não? Eu aceito. Eu aceito um não. Eu não aceito ser enrolada. A Marisa fala assim. Eu não aceito ser enrolada. Levar um toco, você aceita? Um não, eu aceito. Vivi, você aceita levar um toco, Vivi? Como é que eu não vou aceitar um não? O homem diz na minha cara, assim. Se o homem chegar na cara e falar que não dá, deixa eu falar. Você nunca levou fora, Vivi? Não. Nunca levou um toco, mas... Eu cheguei junto, né? Deu coragem. Porque ela também nunca chegou, né? A gente vai saber, porque a gente vai fazer o meu amor é o bicho com a Vivi. Para com esse medo, o povo. Ô, Sabrina, no amor é o bicho da Vivi, eu já tô levantando os ex-namorados, as ex-sogras. Eu já escrevi uns amigos meus também, lá de Penápolis. Já fiz a inscrição dos meus amigos que vão participar. E depois, ano que vem, 2018, vai ter aqui no palco a Mayara arrumando o namorado. Essa eu quero ver. Arrumando vários pretendentes com a madrinha Maraísa, que vai estar aqui, a madrinha. Super sexo, mostra a botinha. Ela já vem com a botinha junto. Ela é super tranquila. Ela não para, né? Super tranquila. Já percebe que a pessoa... Gente, a mulher foi atropelada e veio trabalhar. A mulher foi atropelada, vai fazer show, veio aqui, ó, no programa. Isso que é profissionalismo. Ela foi atropelada. Como que pode? Como que pode? Rezando. Como que pode? Tava rezando. Vamos para o próximo. Daqui a pouquinho, elas vão cantar pra gente bengala e crochê. A música mais ouvida de últimos tempos nas rádios. Vamos lá, diretora. Roda aí. Olá, Maraíra Maraísa, me chamo Eloine. Adoro o cara novinho. Eita. Com amor pra dar. O que vocês preferem? Com experiência ou juventude? Oi, beijo. Gatonas. Nossa. O novinho tem mais um pique, né? Isso, é refrigerante? Eu acho que a Maraísa gosta mais dos véio e eu gosto mais dos novinhos. Você tá chamando meu noivo de véio? Não, ele tem 43 anos, mas ele é bem churro. Ele não tem 43. Ele tem 42, né? Não, ele não tem 42. Eu não sei a idade dele. Nossa! Mas também três meses, né? Não, sabe por que eu não vou falar a idade dele? Eu não sei se ele quer que eu fale. Eu já falo. Eu sei a idade dele. Entendi, entendi. Mas a carinha tá de 30 e pouco. Não, ele é bonitão, ele é bonitão. Não, meu noivo é tranquilão. Mas os novinhos são ótimos. Os novinhos, os novinhos. Então tá ótimo. Eu sempre gostei dos novinhos. A Mayara gosta dos novinhos. Gosta dos novinhos? Olha, vamos então para o próximo. Roda aí, diretora. Eu tenho um relacionamento faz sete meses e o meu namorado nunca me apresentou para a família nem para os amigos. Será que o problema sou eu ou o problema é ele? Um beijo para vocês. Tchau. Acho que ela namorou tudo, a Nagle. E aí, meninas, vamos responder mais? Gente, olha só a pergunta que mandaram para elas antes do intervalo. Roda aí, diretora. Tenho um relacionamento faz sete meses e o meu namorado nunca me apresentou para a família nem para os amigos. Será que o problema sou eu ou o problema é ele? Um beijo para vocês. O problema é a outra que ele tem. Que isso? Que ele leva na casa do pai. Paraíba. Gente, fala com cuidado isso. A mulher vai morrer do coração. Com certeza. Quando o cara não apresenta é porque ele tem outra? Com certeza. Tem muito homem assim com vida dupla? Não apresenta para os amigos, não apresenta para os amigos, não leva para a família. Oi? Ele tem outra. Tem muito homem que tem vida dupla, vocês acham? Tem, oi. Claro que tem. Tem muita mulher que tem vida dupla hoje. Tem muito homem e mulher, né? Gente, eu estou por fora de tudo isso. Eu não sabia que rolava isso, não. Lógico que rolava. Tem os homens rolezeiros, tem as mulheres rolezeiras também. Claro. Tem. As mulheres estão iguais aos homens. Tem mulher que está dando nó aí que você nem imagina. Ficando com dois ao mesmo tempo. Hoje o trem está feio mesmo. As mães estão o quê? Estão dando nó? É, dando nó nos homens. E as histórias das músicas de vocês, todas são reais? As histórias das músicas? A maioria. As pessoas existem, os personagens? A maioria. Existem? Existem. E eles sabem que as músicas são feitas para eles? A maioria se toca também. Se toca, né? Mas tem gente também que a música nem é para eles, ele está lá. E essa tanto tempo... Ah, é. Medo bobo foi para alguém. Medo bobo foi para alguém? Maraíza fez para alguém. Para alguém? Ai, gente. Eu fiz com meus parceiros, meus amigos compositores. Tinha vários alguém, né? Porque eu estava pensando em alguém, os outros estavam pensando em alguém. Mas ficou muito amor guardado muito tempo por aí, né? Ai, gente. Pelo amor de Deus. Vocês só querem me lascar hoje, hein? Eu queria tanto saber quem era esse amor guardado nesse tempo aí. Eu queria tanto saber. Eu quero fazer um filme com essa música. Onde eu vou fazer? Vou dirigir esse filme. Eu te conto a história. Vou colocar você de protagonista. Eu te conto a história. Tá bom. Eu quero saber depois dessa história. Eu adoro essas confusões. É, o Wendel também está querendo saber qual é essa história aí. É, com certeza. O Wendel sabe tudo da vida dela. Ah, sabe. É o futuro marido, melhor amigo, namorado, noivo. Ele sabe. Ele sabe tudo da minha vida. Tá vendo? Vamos nessa, então? Vamos pra... Gente, eu adorei essa resposta delas. Agora eu vou ficar encucada com isso. Eu não posso escutar essas coisas porque eu fico encucada. Acho que é já com você também. A mulher que acontece isso, então ela tem... Se ela não foi apresentada pra sogra, nem pra família, nem pros amigos, então o cara tem outra. Tem sete meses que você tá namorando um cara. Você não conhece os amigos dele. Não conhece a família. Oi? Às vezes os amigos moram longe, né? O Capela é desses que não apresenta. Não é porque meus amigos moram muito longe. Não é que o Capela... Meus amigos moram tudo em Belém. Belém do Pará, meus amigos. Todos, todos, todos meus amigos. A cara da Maraísa. Ou então tem outra coisa, né, Maraísa? Ou ele não tá com pretensão de ter nada com ela, assim, mais sério e já não quer nem apresentar, né? Ia, tá vendo? Amiga, então parte pra outra. Você que aí fez essa pergunta, parte pra outra, tá bom? Desencana, parte pra outra. Você merece ter alguém que, ó, agradeça você. Que tenha orgulho de você, Elane. Que te apresente pro mundo, né? É legal aquele cara que apresente pro mundo. Mas, Sabrina, o legal agora, o legal agora que ela já tirou essa dúvida é dar uma semana pro namorado dela. Ele assiste o programa e vê o que ele quer fazer. Boa, Capela. Né? É. Senão ela separa, o cara se arrepende. Ai, Capela, eu gostei muito quando você fala sério assim, Capela. Você dá umas dicas boas. Porque agora o cara vai correr atrás do prejuízo, né? É. Vamos lá, pra próxima. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Durante o mês todo, eu amo meu namorado. Só que naqueles dias, eu queria que ele virasse uma barra de chocolate. Isso é normal ou eu que sou chata? É normal, amiga. É normal, normal. Eita, dói. Bem-vinda. Bem-vinda ao nosso mundo. Eu, não, eu tenho, não é só naqueles dias, né? Tem alguns dias que a gente... Os dias de Chico, os dias de TPM. Chico, Sabrina. Eu fico muito nervosa. Verdade. Fico muito irritada. Fica seda. Então não adianta, posso comer chocolate, pode comer tudo, que não adianta nada. Então também. Gente, mas a melhor coisa que tem no mundo é comer, gente. É comer, né? Entre chocolate e namorar. Chocolate, os homens já até sabem, eles chegam lá e assim, tem um monte de comida, chocolate. Quer conquistar mais. Quer conquistar eu e eles... Ela é das minhas. Quer agradar, dê de comer. Quer agradar ela, oferece comida. Se saber cozinhar, então... Ai, o Duda sabe cozinhar. Sabe, o Duda faz só ovo cozido. Ainda o ovo fica com a gema mole. Que nada, quem faz ovo cozido é você. E o Duda cozinha ovo, fica com a gema mole. Ô, gente, olha, tá muito bom o papo. Consultório Sentimental foi muito legal.